Presidente, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Caixa Econômica Federal. E eu gostaria, a minha primeira pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber qual foi o impacto da criação de milhares de contas digitais na Caixa Econômica Federal. Débora, obrigado pela pergunta. De fato, nós criamos 33 milhões de contas. Ou seja, para pessoas que não tinham conta em banco nenhum. O total de contas é próximo de 100 milhões de contas. Agora, desses 100 milhões, 33 milhões de brasileiros não tinham conta em banco nenhum. Então, esse programa do auxílio e de outros pagamentos, acabaram sendo o maior programa de inserção social do Brasil. Porque estas pessoas, quando precisavam tomar crédito antes, pegavam de agiota, ou de financeiras, a 20% ao mês. Então, o nosso objetivo, após a pandemia, é oferecer para essas pessoas um microcrédito a taxas muito menores, ao redor de 1,5% a 2% ao mês, e que vai ajudar a transformar a vida delas no futuro. E um ponto importante, estas contas são de graça. Então, as contas para as pessoas mais carentes, nós não cobramos tarifas. Mas vai continuar de graça? Vai continuar por quê? Excelente ponto. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. E nós temos um resultado recorde para exatamente na população mais carente não precisar cobrar. Então, isto é o ponto mais importante de por que é relevante ter lucro. Porque, quando nós temos lucro, nós conseguimos reduzir taxas de juros, que eram muito altas, como do cheque especial, e oferecer produtos para o Brasil inteiro. Por que não existia antes? Porque a gente não conseguia chegar a essas pessoas. Parte porque nós não sabíamos quem eles eram, e parte porque, se você for emprestar utilizando a rede de agências, você vai demorar muito tempo e não vai ser eficiente. Qual é a revolução? O celular, o Caixa tem, ou seja, esse banco digital que nós criamos em 20 dias, permite que, a partir de agora, a gente se comunique diretamente com 100 milhões de pessoas. É claro que uma parte desses 100 milhões não continuará utilizando. Mas se 20%, ou seja, 20 milhões utilizarem, é mais do que a base de quase todos os bancos no Brasil e na América Latina. Você está falando de quanto, presidente, em relação ao montante que é possível estabelecer para essas pessoas? Oferecer como é muito importante? Até mil reais. Ou seja, num primeiro momento, nós estamos estudando até mil reais. Nós já temos o Caixa tem. Nós já estamos oferecendo um produto de seguros, que já começou em teste, e foi muito bem, que é o seguro amparo, ou seja, aquele seguro de menor, seguro bem baixo, de 30 reais ao ano. Mas, de novo, teve uma enorme aceitação para questões, por exemplo, se a pessoa falecer e ter um enterro digno. Então, é uma coisa que tem uma demanda enorme da população mais carente e que a gente consegue vender muito rapidamente. Então, de uma maneira objetiva, nós, para você conseguir vender um produto para um milhão, cinco milhões, dez milhões de pessoas, você tem que fazer o uso da tecnologia. E qual que é a garantia que essas pessoas tomadoras desse microcrédito têm que apresentar para o plano? Nós estamos estudando agora, porque o comportamento do auxílio, como serão nove meses na média, os cinco meses do auxílio emergencial e até quatro meses do auxílio extensão, até dezembro, nós temos toda uma análise de comportamento. Eles já fizeram 300 milhões de operações. pagamento de conta, transferências, pagamento de boletos. Então, todo o estudo que nós fazemos normalmente de análise de crédito, esta ferramenta está nos permitindo. Então, tem um ponto importante e outra coisa muito importante da sua pergunta. A Caixa está em quase todos os municípios no Brasil. Então, essa é outra grande vantagem. Como nós estamos em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, lá em Roraima, e em Brasileia, no Acre, na fronteira com a Bolívia, nós temos acesso a essa base toda. Não é que nós estamos só em São Paulo, Rio e Brasília. Então, por causa disso, como a Caixa já está no Brasil inteiro, nós chegamos a essa população mais carente. Presidente, mas essas pessoas, elas vão, pelo menos por enquanto anunciadas, elas vão deixar. No dia 31 de dezembro, elas deixam de receber esse auxílio. Qual vai ser a garantia a partir daí, para elas tomarem esse crédito, já que elas não terão mais esse auxílio? É uma análise. Ou seja, a análise de crédito é como você faz uma análise de crédito normal. Muitas dessas pessoas que estão recebendo o auxílio são trabalhadores informais. Agora, o que que acontecia? Se eles nunca tinham declarado algum tipo, você não tinha uma declaração de renda, por exemplo, muitas vezes, só que quando você analisa o fluxo deles de recebimentos e de consumo, você entende que essa pessoa, muitas vezes, tem uma renda. Só que essa renda não era declarada. Então, tem um ponto importante. Quando você descobre os 37 milhões de invisíveis, estas pessoas passam a ter um interesse comercial do ponto de vista do banco. Agora, a sua pergunta é importante. É uma curva. Ou seja, nós não vamos fazer um crédito para 20 milhões de pessoas de uma só vez. Mas qual é a diferença? São pessoas que antes, se precisassem de dinheiro, iam tomar a 20% ao mês e agora podem tomar até 2%. A Caixa tem quanto hoje no total para essa pré-exemissão? A Caixa é o banco com o maior volume de dinheiro para emprestar. Nós já emprestamos 720 bilhões de reais para o universo inteiro e não é um problema de quanto ter. É um problema exatamente da análise de crédito, porque quando você empresta, você espera receber. A Caixa hoje é, além do banco de todos os brasileiros, o banco da matemática. Então, nós não vamos emprestar sem fazer um cálculo e sem fazer uma projeção. Por outro lado, nós estamos tendo essa experiência única de analisar o consumo de 67 milhões de brasileiros. Essa estratégia de vocês é, de certa forma, segurar e conseguir fazer com que diminua essa pressão da população em relação a esse auxiliar de gestão? Não. Na verdade, você tem um grupo, que é o grupo, até agora, do Bolsa Família. E aí é uma decisão do governo. A gente só é o elo que faz o pagamento. Mas, provavelmente, além do grupo do Bolsa Família, você vai ter alguma adição de pessoas que têm mais dificuldades. Agora, você tem, além desse grupo, podem ser 20, 25 milhões de pessoas, um segundo grupo que também pode ter necessidade de crédito, mas tem uma capacidade de pagamento muito superior. Porque, vamos lá, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, nas comunidades. Você tem muita demanda por microcrédito. Se você for numa comunidade e, por exemplo, tem uma venda pequena, essa pessoa pode tomar um crédito e ela vai multiplicar. E já existe até o Crédio Amigo, é uma operação de microcrédito de maior sucesso no Brasil, no Nordeste, realizada pelo Banco do Nordeste. A Caixa poderia ampliar para o Brasil inteiro. Então, número um, a operação já existe. Então, a gente não está inventando a roda. O que a gente está fazendo é, para o Brasil inteiro, de uma maneira digital, hoje mesmo, a gente teve o anúncio do Caged de 250 mil novos empregos. É o melhor resultado desde, se não me engano, 2010. Então, há retomada. Porque não é sustentável se a gente sair emprestando dinheiro sem entender se a gente vai receber de volta. Daqui a pouco, o Tesouro tem que capitalizar de novo. Então, é esse equilíbrio. E é para quando? A gente está estudando, certamente, após o auxílio e, provavelmente, a partir de fevereiro, de novo, com um grupo. O senhor imagina, como é que o senhor imagina que vai ser a pressão depois do auxílio, depois da última parcela e aí o fim do auxílio emergencial? Nós estamos, a economia, o ministro Paulo Guedes, eu sempre acreditei nisso, numa recuperação muito mais rápida. A nossa expectativa de redução do PIB não é nem 4%. E por quê? Menos de 4% de redução. Porque o próprio impacto do auxílio, ele vai ser maior do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque quando a gente paga, a gente paga na conta digital, no Caixa Tempo. Só que demora até 40 dias para sacar. Então, no mínimo, quando a gente faz o pagamento, pelo menos metade das pessoas só vão receber 40 dias depois. Então, quem está sacando hoje, na verdade, recebeu em julho. Logo, não é correto fazer a conta do auxílio como se os 220 bilhões que nós já fizemos já estivessem na economia hoje. Não estão. Tem um delay de 40 dias, também no FGTS. A gente está falando que esse efeito pode ir até março, mais ou menos? Em fevereiro, certamente. E para quem não tem acesso à internet? É a minoria. Quanto, a gente está falando? A menos de 1%. O dono da venda, ele pode se fornecer. Então, na verdade, é interessante a gente ver esse movimento. Seja dos grandes atacadistas, dos grandes supermercados, até as vendas no interior. Quem é que está ajudando mais a Caixa para divulgar o Caixa Tempo? Quem está vendendo. Presidente, o senhor está falando muito em tecnologia, em digitalização. Eu gostaria de entender qual vai ser o impacto para a Caixa Econômica Federal do PIX. Inclusive, vamos incluir o PIX no Caixa Tempo. Então, esse banco digital, para a população mais humilde, que faz o pagamento do auxílio emergencial, também terá, a partir de novembro, o PIX. Presidente, eu queria voltar nessa questão do fim do benefício, que o senhor já fala que é, para mim, a sua novidade, porque o que se imagina é que, acabando dezembro, janeiro, vai ficar uma pressão em cima do governo federal. O senhor diz, não, vai ter um reflexo um tanto retardado em relação a isso. Mas, de qualquer forma, isso vai chegar no final. Como o governo vai conseguir, sem cometer pedaladas, sem avançar em regras, continuar pagando em relação a esses benefícios? É uma discussão, e aí é importante, o meu foco é a Caixa Econômica Federal. Essa é uma discussão que o ministro está tendo. Os brasileiros terão os benefícios, porque nós não vamos deixar ninguém para trás, como não deixamos. Por outro lado, não é razoável pensar que 67 milhões de pessoas continuarão tendo benefícios, porque vários não precisarão mais. Lembra, quando a gente desenvolveu isso, foi abril. Ao mesmo tempo, nós tínhamos 4.200 agências abertas. 36.500 funcionários da Caixa, trabalhando de 8 da manhã, às 2 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados. Então, houve, em abril, quando esse programa foi desenvolvido, era uma situação praticamente de caos mundial. Eu entendo que, em dezembro, a gente vai estar numa situação muito melhor. A necessidade do auxílio da ajuda vai ser para muito menos pessoas. Agora, isso é uma definição do presidente da República com o ministro, de qual é o número final. Deve ser maior do que o número do Bolsa Família, mas, certamente, não vai ser próximo de 67 milhões. O senhor tem uma ideia de qual vai ser? Como matemático, o senhor tem ideia de como vai ser isso? Isso não sou eu que vou responder. Isso é uma pergunta para o ministro Paulo Guedes e para o presidente. O que eu posso te dizer é que a gente vai operacionalizar via o Caixa Tem. Ou seja, a gente vai conseguir cobrar menos do que antes. Então, a sociedade se beneficiará, porque a Caixa cobrará menos. As pessoas não precisarão se desgastar tanto e será mais rápido. A tese do senhor foi sobre privatizações. E, no começo do mandato do senhor, se falava que o senhor tinha o objetivo de privatizar a Caixa Econômica. Minha pergunta é, o que mudou, na visão do senhor, se é que mudou alguma, quer dizer, o que o senhor imaginava antes de tomar posse como presidente para agora, depois da pandemia, depois dessas viagens que o senhor tem feito com o país? A Caixa é um banco diferente e eu não tinha dúvida disso. Só que faltava informação a qualquer pessoa que não fosse da Caixa ou tivesse acesso, por exemplo, pelo Tesouro. Então, tinha uma questão importante de assimetria de informação. Ou seja, informação diferente entre quem está na Caixa e quem está fora. Como é que nós vemos uma solução para isso, uma melhora? Abrindo capital, por exemplo, das subsidiárias. Cartões, seguros e assets. Então, de uma maneira muito clara, deixa eu voltar. Não há discussão de privatização da Caixa, é uma questão que o presidente Bolsonaro colocou ainda antes da gente assumir e nunca se pensou até pela questão social. Qual era a nossa dúvida? Qual é o tamanho da confusão que está no banco? Porque faziam quatro anos que o banco não tinha balanço auditado. É uma questão mais técnica, mas significa dizer o seguinte, os auditores não confiavam no balanço, porque não tinha provisão, porque tinha umas maluquices malucas que foram... Então, esse é o ajuste que a gente teve que fazer, por isso, entre outras coisas, que eu troquei muita gente entre diretores e vice-presidentes. Hoje, a gente tem um time 100% técnico, tanto que a Caixa tem notas excelentes em governança, resultado muito bom. Mas eu penso, tanto que a gente está no processo de abertura de capital da seguridade, que parou por causa da pandemia, mas o nosso objetivo é abrir o capital da Caixa Seguridade, Caixa Cartões, Caixa Assets e Caixa Loterias. Nós não estamos falando em fazer uma operação com a parte social. Nós não estamos falando em fazer uma operação com crédito imobiliário. Nós estamos falando em uma operação onde a Caixa é pouco relevante. Por exemplo, imobiliário, a gente tem 70% do mercado. Políticas sociais, a gente basicamente é o grande banco. Crédito para microempresa, a gente fez 70%. Então, aonde a Caixa foca, se ela tiver menos que 30%, 40%, está ruim. Na parte de seguros, a gente tem 15%. Na parte de asset, 10%. Então, tem alguma coisa errada. E essas aberturas de capital são para quando? Depende da pandemia. Então, a gente estava no processo nesse momento da seguridade e semana passada eu interrompi por causa de todo esse nervosismo do mercado. Então, nós só vamos voltar quando o mercado ficar mais tranquilo. Por quê? Muito importante. Nós não vamos vender o ativo a qualquer preço. Então, a Caixa tem um valor enorme e a gente só vai vender essa participação minoritária no mercado se for um preço bom. O que é um preço bom, presidente? São valores que sejam correspondentes, por exemplo, ao que a gente tem no Banco do Brasil com a BB Seguridade. Ou seja, a Caixa é maior que o Banco do Brasil, sobre vários aspectos, o principal número de clientes. Então, a gente não pode ter uma valoração que não reflita o valor da Caixa Econômica, o tamanho da Caixa Econômica. Então, o que a gente quer? A gente quer os clientes da Caixa Econômica Federal comprando uma participação na Caixa Seguridade, os funcionários. Nós estimamos que 100 mil investidores venham exatamente de clientes da Caixa. Certamente será no ano que vem? Primeiro de mestre? Sim. Acho que a pandemia, como eu falei, a nossa expectativa é muito positiva de redução econômica. Ou seja, de novo, a pandemia é uma coisa arrebatadora. O que eu estou querendo dizer é que nós acreditamos que a recuperação econômica brasileira será mais rápida do que o mercado, por exemplo, imagina. Por que o mercado tem tantas dúvidas em relação a essa questão brasileira? O mercado é muito volátil. Eu participei, liderei mais de 35 IPOs. Você nunca teve seis meses sem volatilidade. É natural essa volatilidade. É natural que o mercado passe um tempo comprador de ideias e depois que ele comprou 20, 30, eu falo, opa, está demais. Mas, certamente, as questões fiscais são fundamentais. Se houver dúvida em relação à questão fiscal, a gente tem um outro cenário. A taxa de juros, em especial, a longa, já subiu e essa discussão da Bolsa de abertura de capital fica muito mais difícil. O que aconteceu? Seja potencial segunda onda de coronavírus na Europa, questão da eleição americana. Então, estava claro para nós que o cenário atual não seria muito tranquilo. Então, a gente, de novo, segurou, porque a gente não vai fazer uma operação de mercado de capitais da Caixa se não for muito boa para a Caixa Econômica Federal. Presidente, qual foi a sua opinião sobre limitar o pagamento de precatórios para financiar um programa de renda? Assim, de novo, a questão muito clara com o presidente da Caixa, estou focado aqui na Caixa Econômica Federal, tem várias discussões agora, e eu prefiro que toda essa discussão seja liderada pelo ministro Paulo Guedes. Agora, o que eu posso falar de uma maneira muito clara, a equipe econômica tem muito claro o que é importante para você ter o crescimento da economia, a economia está crescendo e ninguém vai fazer barbaridade para ter qualquer ganho de curto prazo. O grande ponto é o seguinte, nós estamos tendo um potencial crescimento no Brasil que há muito tempo não tínhamos. Por quê? Pela responsabilidade fiscal. Qual é a consequência? Uma taxa Selic a 2% ao ano. Foi por isso que a gente conseguiu reduzir as taxas de crédito imobiliário, o cheque especial. Se a Selic voltar para 7, 8, 10%, a Caixa vai ter que aumentar as taxas. E por que a Selic está em 2%? Por isso que é importante para a sociedade entender. Porque há uma expectativa de que as regras fiscais se mantenham. Agora, isso de novo, o presidente Bolsonaro pensa da mesma maneira. Obviamente existem conversas. Agora, esse governo tem total respeito do ponto de vista fiscal, tem total respeito pelas regras do jogo. Mas é que eu te pergunto porque muitos economistas, seus colegas, o pessoal do mercado, que você conhece bem, diz que justamente dar esse calote, entre aspas, no precatório, desrespeitaria as regras fiscais. Seria ali um jeito alternativo de você furar o teto. E é justamente isso que o senhor disse que não pode acontecer. Completando aqui, seria uma peda lá. Bom, essa é uma discussão que tem que ser realizada de uma maneira jurídica e discutida pelo Ministério da Economia. Então, assim, toda discussão tem que ser feita pelo ministro Paulo Guedes, porque, de novo, meu foco é a Caixa Econômica Federal, agora tem tranquilidade que em nenhum momento, seja o presidente Jair Bolsonaro, seja o ministro Paulo Guedes, pensaram, nem passou pela cabeça, realizar pedalado, qualquer coisa parecida com isso. Agora, discussões, como não houve uma discussão, não houve apresentação da proposta detalhada, etc., o que acontece são zunzunzuns, e aí as pessoas acabam pegando uma coisa pelo meio do caminho e fazendo, mas, de novo, essa é uma discussão para o ministro Paulo Guedes. O senhor tem o apelido de PG2, dado pelo presidente da República. Isso é bom ou é ruim? É que eu sou Pedro Guimarães e eu conheci o presidente em 2017. Inclusive, eu viajei, levei ele, os três filhos mais velhos, para os Estados Unidos e a gente conversou com investidores. Então, já existe uma relação de muito tempo, uma relação de amizade. Obviamente, o meu chefe é o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa excepcional. Essas discussões são o seguinte, a equipe econômica é 100% alinhada, focada, e o líder é o ministro Paulo Guedes, que, de novo, foi a pessoa que me deu a chance de ser o presidente da Caixa Econômica Federal. Então, todos somos leais, o ministro é uma pessoa excepcional e eu acho que é muito essa questão de querer criar um problema onde não existe. Então, o ministro, como hoje, de novo, o Cajé de 250 mil novos empregos, essa é uma notícia excelente. Agora, às vezes, ela acaba não sobressaindo porque outras questões são levantadas. Presidente, nenhuma, ninguém, nenhuma pessoa é eterna, nenhum ministro é eterna, nesse anúncio que teve do financiamento, de onde veio o financiamento do Renda Cidadã, eu acabei que o ministro Paulo Guedes estava ligando para pessoas do mercado, para pessoas-chave da república, para tentar explicar, desmistificar, explicar que não era desrespeito ao teto de gastos e disse, olha, mas se o governo me impressionar demais, eu saio. E não foi a primeira vez que ele disse isso. se o ministro saiu, o senhor sabe disso, o senhor é o nome cotado para o Ministério da Economia. Estou muito feliz na Caixa Econômica Federal, eu não vejo, eu conheço bem o ministro, eu nunca pensei, ele nunca me falou, pelo contrário, ele já falou claramente, ele foi, ajudou o presidente na discussão econômica, na eleição, antes do presidente ser eleito, o ministro Paulo Guedes fez parte. Então, é 100% leal, o presidente também é 100% leal, eu não vejo, não existe essa discussão. Se o senhor fosse convidado, o senhor não iria porque foi o Paulo Guedes que te colocou no governo? Não, meu foco é a Caixa Econômica Federal. O senhor quando assumiu, deu declarações até falando que em dois anos o senhor gostaria muito de economizar ao menos 3 bilhões e meio de reais na Caixa. Como é que está? Já refei sua conta? Sim, a gente conseguiu economizar bastante, em especial se você leva em consideração o reajuste de inflação que deveria acontecer, mas quando você teve essa pandemia, a gente teve que segurar. Por quê? Porque a gente está abrindo aos sábados, a gente abre às 8 horas da manhã, então houve sim um gasto a mais de hora extra e de outros gastos que a gente teve. Agora, a gente está indo muito bem tanto que o resultado, o lucro é recorde. A gente vai economizar próximo de 2 bilhões de reais. O que acontece é que quando você renegocia os contratos, como você demora seis meses no começo, os resultados vão se mostrando depois. Ou seja, quando você entra em janeiro, você demora um tempo para renegociar os contratos. Então, a redução de custos ela demora mais, mas ela é perene. Por exemplo, nós vamos fazer fundos imobiliários onde a gente vai vender agências e prédios comerciais. A questão do home office via pandemia também ajuda. Vai continuar depois o home office? Uma parte sim. Qual parte? A gente está discutindo, mas ao redor de 10%. Pessoas que têm mais uma discussão de back office têm naturalmente um trabalho mais eficaz desse lado. Quem tem uma relação mais próxima com o cliente, normalmente é natural que precisem ter essa relação e não fiquem em back office. Mas, de novo, a gente está nessa discussão. Presidente, muito obrigada por essas informações riquíssimas pelo seu tempo, por dividir esses conhecimentos e essas notícias com a gente. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado.